A Praça de Alimentação do Norte Shopping, por duas semanas, será o local onde amantes da boa gastronomia estarão através de oficinas ministradas pelo chefe de cozinha, Beto Oliveira, aprendendo a implantar ainda mais qualidade na alimentação e um toque de sofisticação nos pratos do dia a dia. As aulas que ensinarão os alunos a confeccionar tortas, pães, lanches, petiscos, sofisticados risotos, ceviches e diversos pratos da cozinha nacional e também internacional acontecerão por duas semanas, sendo que até sexta-feira elas começam às 20 horas, enquanto que nos sábados e domingos as aulas serão às 16 horas, gratuitamente, com um prato por dia. Os interessados podem escolher fazer um único dia ou mais, como preferir, e as inscrições poderão ser feitas através do site www.northshoppingbarretos.com.br. Porém, com limitações de 50 pessoas por dia, convém se inscrever logo, como afirmou a gerente de marketing, Letícia Pires. Para a gente foi e está sendo um grande prazer realizar esse evento, trazer essa novidade para Barretos. Graças a Deus que a gente tem o nosso barretense, o Beto Oliveira, que foi se especializar lá fora. Ele tem uma bagagem muito boa, muito atuante aqui na nossa cidade, atuou em todo o Brasil e também no exterior. E ele se dispôs a mostrar e trazer esse conhecimento para as pessoas e o shopping abraçou a causa junto com seus parceiros. Os alunos que participam da oficina acompanham a preparação dos pratos na bancada de culinária. E na primeira noite, o cardápio trazia como prato principal o risoto, que foi degustado pelos participantes que tiveram desta forma a oportunidade de sentir o sabor do que aprenderam, como foi a situação do casal Anderson e Regina. Eu levo desse aprendizado, é que eu aprecio mais ainda a culinária italiana e também o trabalho de um profissional, de um chefe, que nos ensina a arte de cozinhar. E isso dá mais sabor, mais prazer para não só como preparar o alimento, mas para nossos amigos também, que é uma certa vaidade também. Deu para aprender alguma coisa hoje? Deu, com certeza deu para aprender. E torna-se muito mais fácil a compreensão vindo de um chefe como ele, que tem toda essa didática profissional e de uma forma tranquila que passa para a gente esse ensinamento. E a Regina também participou do curso. Com certeza você já tinha feito um risoto antes, né? É, já tinha feito. E eu acho que cozinhar é sempre um ato de amor. Então hoje a gente presenciou isso aqui também. Para a família é sempre um ato de amor. Então eu vou levar para minha casa, para os meus filhos também, o que eu aprendi aqui hoje. De acordo com o chefe Beto Oliveira, que é estudioso da alta gastronomia, a popularização deste tema e a possibilidade de mostrar às pessoas que é possível desenvolver pratos considerados sofisticados, com ingredientes simples e que muitas vezes eles têm em casa à mão, é uma das razões que o motivou a realizar a oficina. Olha, eu estou... Bom, acabei de acabar. Então estou suado ainda. Mas eu acho que foi muito gratificante. Primeiro que é muito gratificante. A gente ensinar é muito prazeroso. A gente dividir o conhecimento. Eu acho que se todo mundo pudesse fazer, tivesse essa oportunidade de dividir o teu conhecimento, eu acho que seria... É fundamental para que as pessoas melhorem, né? E às vezes se encontrem em uma coisa que nunca imaginou, que gostaria e que gosta e que tem interesse. A ideia desses cursos aqui, está cheio de gente, hoje lotou. É interessante saber que as pessoas saem de casa para ouvir uma pessoa falando sobre cozinhos. Isso é muito bom. A pessoa pegar o carro, vir aqui, deixar o carro dentro do funcionamento e participar, eu acho isso fabuloso. Obrigada. 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 Obrigado.